A expectativa para estarmos vendo novos episódios de One Piece Tublado está a milhão na Netflix, vocês estão ligados né? Mas há as vozes, já a gente já tem algumas vozes ali que só de ouvir talvez a gente conheça ou talvez não. Então será que você conhece essas vozes de One Piece Tublado da Netflix que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo? Fala Geek! Bruno aqui, beleza? Vamos lá, vamos aumentar mais esse hype, a gente está vendo que estamos tendo novidades sobre One Piece o tempo inteiro, várias coisas a gente já tem novidades com relação ao anime, com novos episódios dublados, Já temos novidade quando o anime vai voltar, o anime lá no Japão, porque tinha parado, se você não sabe, vou deixar o card aqui, dá uma olhada nesse vídeo. E também temos novidades com relação a games, que é o game de One Piece Odyssey, olha quanta coisa, muito show de bola sobre One Piece, o filme Red também que está para chegar aí, mano é muita coisa, a gente ama, eu mesmo amo One Piece para caramba, One Piece está muito show de bola, Tudo que os caras trouxeram sobre One Piece é lógico que eu vou estar sempre buscando aqui, puxando aqui e ali para trazer vídeo aqui para vocês. Mas sobre os episódios que já tem, os episódios de Alabasta, até Alabasta ali já tem dublado na Netflix, você pode estar assistindo, você tem um tempinho aí para estar assistindo antes que One Piece chegue aí na Netflix com novos episódios. E aproveita já deixando o like, porque você ainda tem tempo aqui também, enquanto está vendo o vídeo, já se inscreve se você for novo e ativa o sino das notificações, porque sempre eu vou estar trazendo novidades relacionadas ao One Piece aqui para vocês, fechou? Mas basicamente já temos ali 130 e poucos episódios, ali é 130 eu acho, certinho, na Netflix, dublado para você estar assistindo, corre, dá tempo de você assistir antes de chegar, os novos episódios da Netflix, que é lógico, já falei bem detalhadamente quando é que vai ter esses novos episódios, essas novas temporadas, também vou deixar o card, se você está dando uma olhada, mas tem algumas vozes aí que a gente já pode conferir, seja nos filmes, seja nos próprios episódios ali de One Piece e eu vou fazer um quiz bacana aqui com vocês, vou mostrar aqui 5 vozes e vocês precisam adivinhar que vozes aí eu estou falando, fechou? Então eu vou colocar na tela somente a voz e vocês vão ouvir ali, opa, será? Acho que eu conheço daqui, se eu conheço dali, depois você comenta aí embaixo aí quem você acertou, quais vozes você acertou, se você acertou tudo, se estava fácil, comenta a sua opinião depois com relação a esse quiz, fechou? Mas vamos lá, vou mostrar logo a primeira voz aí e vocês me dizem quem é essa voz de One Piece dublado. Ah, agora eu já entendi porque elas não foram atrás de você. Hã? Vamos combinar, meu amigo, tu não tem carne nenhuma para elas comerem. Bom, essa voz aí vocês só acertaram se vocês assistiram os filmes aí, mano, se vocês assistiram os filmes, principalmente o Strong World aí, que ficou muito, muito maravilhoso, vou deixar até o caso que você está dando uma olhada aí, você conseguiu ver a voz do Frank, o Frank dublado aí, que também está, em caso você ainda não tenha assistido, também está em um Stampede, né, no filme Stampede, de One Piece dublado, que está lá na HBO Max e também no filme Gold. Então, o Frank aí, que é um dos chapéus de palha, que é adicionado bem mais na frente aí na história, mas logo, logo a gente vai ver isso no anime também. Ele já tem sua própria voz, que é a do Duda Ribeiro, e mano, ficou show de bola. Se você acertou essa voz aí, comenta aí depois, fechou? Mas vamos lá para a segunda voz, vamos ver quem é a próxima voz de One Piece dublado. Hum? Será que eu ouvi alguma coisa? É bom ficar na sua. Não foi por falta de aviso. Ah, essa voz aí é da hora, né? Talvez você esteja moscando, você não conhece o personagem ainda e comentou Trunks do futuro, né? Bom, você não está errado, é a voz do Trunks mesmo, mas com relação ao One Piece dublado, essa é a voz do Ace. Então, o Ace está aí, vocês podem conferir a voz dele, mano, ficou muito top, para quem não sabe, só uma curiosidade rápida, essa voz também é a voz do Zoro da primeira dublagem, então, opa, tem coisa aí. Então, eles conseguiram trazer algumas vozes aí de One Piece, do antigo, da dublagem antiga, para a nova dublagem. Isso é uma coisa muito bacana, uma coisa que eu acho válido a estar destacando aqui nesse vídeo, lembrando que essa voz aí é a voz do Marcelo Campos, fechou? Mas vamos lá, vamos para a terceira voz aí. Moleque atrevido, que nunca vai ser derrotado por um moleque da sua laia, tá me ouvindo? Opa, agora de novo você vai entrar naquela contradição, essa voz aqui, essa voz aqui, eu já vi essa voz em algum lugar, essa é a voz do Arlong, e além do Arlong, talvez você tenha reparado que ele também tem uma voz parecida com outro personagem, tem muitos personagens ali de One Piece que você ouve a voz e acha que é de um personagem de outro anime, aí você fica na dúvida se é realmente de One Piece se eu estou de trollagem, mas ele também é a voz dos abos, a de Naruto e também da Kurami. Então caso você tenha ficado com essa questão, tipo, boba, não é personagem de One Piece, é de Naruto, não. É de One Piece também, tá? Mas como é o mesmo dublador, talvez você acabe dando uma confundida e por isso acabe errando aí qual é o personagem de One Piece, fechou? Mas, beleza, vamos lá, para a próxima voz. Etos, que Deus? Eu só vim pegar a cabeça desse pirata. Mais uma voz aí, muito bem conhecida, não confundam as coisas, não confundam com outros animes, não esqueçam que o foco aqui são vozes de One Piece do Blad, essa é a voz do Crocodile, o grande Crocodile, o grande inimigo, o primeiro vilão que derrotou o Luffy, desse personagem aí, mega overgeek aí, tá aí, entre essa lista aí, começa se você achou fácil ter acertado, se você acertou logo de cara a voz dele. Fiquei curioso para saber essa sua opinião, beleza? Mas, vamos lá, vamos para a última voz e vai ter gente que vai achar muito fácil e vai ter gente que vai achar meio complicado, mas vamos lá, vamos ver se você vai acertar a última voz de One Piece do Blad aí da Netflix ou da HBO Max, né? Você é muito chato! Para de ser chato, meu caramba! E aí? Difícil? Vixe, difícil! Acho que não, o sucesso de One Piece certinho do Blad aí, chegou até uma certa parte ali, quase no arco de alabasta, nem precisava chegar na alabasta, tá? Para você ter ouvido essa voz aí, que é uma das primeiras que é apresentada ali no anime, que é a voz do Chopper, acho que a voz do Chopper é inconfundível, né? Não é possível que você ouviria a voz do Chopper e erraria de quem é a voz dele. Ô, mano, eu acho que não é possível que você tenha errado, hein? Porque eu espero realmente que você não tenha errado a voz do Chopper. E até com relação a outros animes, eu já fiz vídeo nessa mesma pegada, quando elas vão conhecer outras vozes, como Naruto Shippuden, por exemplo. Vou deixar o card aqui para você estar dando uma olhada e comenta a sua opinião aí, também lá naquele vídeo de Naruto Shippuden, fechou? Mas, e aí? Vocês gostaram desse quiz? Quantos você acertaram? Não esquece de comentar, eu quero saber quantas vozes vocês acertaram, quais vozes vocês acertaram, e se teve alguma que você acabou dando uma confundida, porque já ouviu em algum outro anime. Comenta aí a sua opinião, se você gostou desse quiz, gostou de brincar um pouquinho aqui com a nação, conhecer as vozes de One Piece dublado, deixa o like nesse vídeo aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque sempre vou estar trazendo, desde o outro, traga um vídeo aqui com a nação, algum anime dublado aí e quiz para perguntar para vocês, vocês vozes para ver se vocês são overgeeks, para acertar aí várias vozes aí dubladas de One Piece e de outros animes também, fechou? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu, seu Ticket Geek! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus